Etapa de Cantor Com saudade de uma festa eu inventei uma resenha Chamei os meus amigos pra curtir o esquema Levei várias mulheres pra aglomeração A cata tava tudo doida descendo até o chão Tava tudo doida descendo até o chão Pois tava tudo doida descendo até o chão Quando o negócio ficou bom minha mulher apareceu Aí eu falei assim pra ela Olha me barra tá mulher Pode bater e quanto mais cê me bater Mas eu vou beber Olha me barra tá mulher Pode bater e quanto mais cê me bater Mas eu vou beber Olha me barra tá mulher Chama dedé E essa é minha pra tocar em todos os paredões Com saudade de uma festa eu inventei uma resenha Chamei os meus amigos pra curtir o esquema Levei várias mulheres pra aglomeração As gata tava tudo doida, desce do hotel Com saudade de uma festa eu inventei uma resenha Chamei os meus amigos pra curtir o esquema Levei várias mulheres pra aglomeração As gata tava tudo doida, descendo até o chão Tava tudo doida, descendo até o chão Tava tudo doida, descendo até o chão Quando o negócio ficou bom, minha mulher apareceu Aí eu falei assim pra ela Vai lá me barra pra mulher, pode bater De quanto mais cê me bater, mais eu vou beber Vai lá me barra pra mulher, pode bater E quanto mais cê me bater, mais eu vou beber Vai lá me barra pra mulher, pode bater E quanto mais cê me bater, mais eu vou beber Olha me barra pra mulher, pode bater Quanto mais cê me bater, mais eu vou beber Olha o repertório novo arre, essa tapa de cantor Despeito unido, em nome de Vavélio, produção de um rei É a tapa de cantor, e o nome da música Netflix Tava tudo top naquela noite, e só na Netflix e de coxinha Tudo do jeito que eu queria Tava na meia nove, fazendo amor E tava tudo top naquela noite, e só na Netflix e de coxinha Tudo do jeito que eu queria Tava na meia nove, fazendo amor Deparei A menina se me desce Senta aqui que desce, ela desce que que senta Assim você me mata a pressão aqui Só aumenta Senta aqui que desce, ela desce que que senta Assim você me mata a pressão aqui Só aumenta Olha o repertório novo arre, bora meu parceiro Tomeu divulgações, big divulgações De Jô de Lima, estourador Tava tudo top naquela noite, e só na Netflix e de coxinha Tudo do jeito que eu queria Tava na meia nove, fazendo amor E tava tudo top naquela noite Tava na Netflix e de coxinha Tudo do jeito que eu queria Tava na meia nove, fazendo amor E parei A menina se me desce Senta aqui que desce, ela desce que que senta Assim você me mata a pressão aqui Só aumenta Senta aqui que desce, ela desce que que senta Assim você me mata a pressão aqui Só aumenta Paredia tenebrosa de Parajuru Estourou! Aspia, pai, filho, tá comigo E Isabel, divulgações Estourada! Avisa a mulherada que eu vou ter E hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô santero de novo Que eu tô de bora, que eu tô fugindo a vida Avisa a mulherada que eu vou ter E hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa, que eu tô fugindo a vida Só, só, só uma alegria Só, só, só uma alegria Só, só, só curto Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa, que eu tô fugindo a vida Avisa a mulherada que eu vou ter E hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa, que eu tô fugindo a vida Só, só, só uma alegria Só, só, só curto Quero ver toda a galera comigo Cantando esse refrão Avisa a mulherada que eu vou ter E hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa, que eu tô fugindo a vida Avisa a mulherada que eu vou ter E hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa, que eu tô fugindo a vida Black Cidias Black Cidias Loute Cidias 發gador Qual utilizada a cidade em Pedro Brasileira Me usa pra presença em Pedro Brasileira Que eu tô com Mount Na entrada o ceviche, toda cheirosa Fez até penteado, um batom vermelho E vestido colado, ela passou A noite correndo e falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final E foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois No restaurante chique Vi o chileno Na entrada o ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Um batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal E ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final E foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal E ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Meu parceiro Davi Oliveira Fazendo Ipera Tamo junto Eduardo Cavalho Trabalho Importado Tamo junto Cuida Lucas Renê Vão de Guatulho Meu parceiro Mauro Um dos perfumes importados Vem com nós que é só sucesso Isso é a pegada da ave Quando a gente começou Você jurou Que eu era o seu único amor Mas parece que você trouxeu o Jesus Entre a gente não havia nem desejo O seu beijo já não tinha mais sabor E na cama já não tinha mais calor Então vê se não mete O que eu olha não mostra O seu coração sente E para de mentir Tem print, tem print Você jurou pra mim Mas mente, mas mente E para de mentir Tem print, tem print Você jurou pra mim Mas mente, mas mente Quando a gente começou Você jurou Que eu era o seu único amor Mas parece que você cruzou os dedos Entre a gente não havia nem desejo O seu beijo já não tinha mais sabor E na cama já não tinha mais calor Então vê se não mente O que eu olha não mostra O seu coração sente E para de mentir Tem print, tem print Tem print, tem print Você jurou pra mim Mas mente, mas mente E para de mentir Tem print, tem print Você jurou pra mim Você jurou pra mim Mas mente, mas mente E para de mentir Tem print, tem print Tem print, tem print Você jurou pra mim Mas mente, mas mente E para de mentir E aí, ó Vem se apaixonar, vem E aí, ó 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 É só falar É que a gente não se amou direito E pra nós dois um amo sem suor Tem falta de mentir Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só sei tá dividida Se ela for um grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu vou pensando o seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com o meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho E falar que acabou na hora H É só falar Bora meu parceiro É mais conversa, meu querido Vigo Rodrigues Todos juntos Bora aí Do bar do baró Galera do meu Gaspar Bora Cleano Bora Tassiano Bora Inés Tamo junto Abraço em acessório Mauro dos perfumes cortados Ali no Porsche Meu parceiro dos junezes Otávio Quinto Piratão É nóis, é nóis Cuida Meu parceiro dele Pedro Lopes É nóis Tchau 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 Tchau